Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do alto do bairro do Floresta, em que a polícia militar estava realizando um patrulhamento na localidade, mais especificamente na rua Aureliano Barbosa Farias, no distrito de Conselheiro Paulino. Os policiais observaram dois indivíduos realizando traficância no local. Ao se aproximar da dupla, os dois empreenderam fuga. Os policiais conseguiram alcançar um deles, o qual foi preso. O segundo, os policiais, através de investigações, apuraram informações, que ele deu entrada na UPA de Conselheiro Paulino. Policiais, então, se dirigiram até o local, onde efetuou a prisão também do segundo indivíduo. Essa ocorrência foi no dia 9 de setembro. Os dois indivíduos foram presos em flagrante. O crime de tráfico de drogas, cuja pena mínima é de cinco anos, e varia até 15 anos de prisão. Quer dizer, em tese, vão ficar um bom tempo atrás das grades. É importante explicitar que até governador andou prometendo que ia colocar um posto da polícia militar no alto do Floresta, a fim de coibir com mais eficiência e também até proteger os policiais no combate à criminalidade, ao tráfico de drogas. Mas, infelizmente, isso ficou na promessa. Também nunca vi prefeito cobrando isso. Só vejo o prefeito preocupado em dar tapinhas nas costas do governador, ao invés de cobrar as necessidades, que são diversas, em relação ao nosso município. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal do YouTube é a Nova TV Friburgo. Basta dar um clique que você vai receber notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.